A mais um vídeo aqui no canal e hoje nós estamos aqui no nosso queridíssimo Istanbul Guys E hoje nós vamos X1 com o Reizinho TV Ele me chamou do nada para um X1 mó estranho Eu não sabia o que eu queria Mas eu aceitei, eu não arregue o X1 Mas eu não sei se vale remoto especial Ó, ele já tá aqui que nem um louco aqui Vale remoto especial, seu louco Eu acho que isso foi o não Tá, então toma, toma, toma Toma Eu não sei se vale remoto especial, mas Por precaução eu não vou usar remoto especial não Porque eu não quero não Olha, que usado, né Paradinha Toma Toma Eu não sei se vale remoto especial e o jogo tá bugando Um a zero aqui no placar Reizinho TV Zero Cauã Um Então vamos lá Vem, quem fazer quatro primeiro ganha É o X1 que do nada É o X1 que do nada o Reizinho me chamou Né, mas Mas vamos lá, né Não arregue o X1 Tá, eu não sei se vale remoto especial Ou ele foi falar um negócio pra mim Ou ele é louco de falar um negócio Em vídeo Não sei Vem, olha isso Vamos ver se esse cara não tá brincando Tá brincando com o perigo, Reizinho Tá brincando com o perigo Galera, é O Reizinho tá aqui, ó Reizinho, Reizinho Você vai tomar um bloco da tua vida Reizinho, toma cuidado Pra tu não tomar um bloco daquele lá Que dói Tá, não sei se o X1 é pico é esse Ou é o outro que ele vai fazer Eita cara Eita cara suja Calma aí Cara Eu não arrego o X1 Você acha que eu vou perder o X1 pra você? Cara Ele me chamou do nada pro X1 Calma Eita Oi Oi, tudo bem? Oi E aí, como é que tá? Como é que tá a sua vida? Tá boa? Tá ruim? Fala aí, como é que tá? Fala aí pra nós Tô te entrevistando, cara Que isso? Eu jogo muito Que isso, véi Tá, bora continuar aqui? Toma Nossa, tá épico Tá muito épico Vem, eu fiz um sólido ali, mas Vamos continuar aqui Eita, calma Calma, Luizinho Calma Tá, eu tô com muito concentrado aqui no X1 É Terceira fase do X1 aqui Eita Toma Toma, toma 3 a 0 3 a 0 No placar No placar No placar Galera Galera Eu não vou humilhar tanto Eu vou deixar ele fazer o 3 a 1 Só pra não humilhar ele Eu vou deixar ele chegar até o 3 Só pra ele não ficar triste Tadinho, reizinho Vai ser humilhado pelo GameScale Nossa, véi Mas também na outra partida Não tem nem como Eu joguei muito Mas Fiz a Indecaf, fiz track Fiz Falta um, dois blocos Vai acertar um, dois blocos Fui, bota, doente Fui, bota, doente Fui, bota, doente Fui, bota, doente Acho que É Ô, palhaça, tá cansado Pô, meu lutador de boxe tá cansado Só pode, velho Ô, como que ele Como que ele não levanta esse cabeçudo Cabeçando Olha isso, véi Ele não levantou, véi Mas Como eu ia dizendo Eu deixei, né Reizinho fazer 3 a 1 KKK E o nariz Tá, eu quase humilhei um pouco O reizinho Mas Galera, eu não vou humilhar o reizinho aqui Eu quero Deixar ele fazer 2 a 1 Brincadeira, pai Aqui, ó O bagulho ia ganhar Ó O ninguém Eu subo na cabeça do cara Humilho Mas Como não pode É muito especial Ele não pode ser humilhado, né Como o reizinho Ele joga bem também Só que ele não sabe fazer Rafa direito E eu não sei se vocês viram Mas na outra partida Ele tentou fazer Um tracker de 3 É, um tracker de 3 Eita, calma Vai tremer Foi mal, tô doente Foi mal Tô gripado Tô gripado Tá Sou meio louco Sim Sou muito louco E o reizinho Nossa O reizinho Deve tá muito triste Vai perder de 4 Tô gripado Tô gripado Tô gripado Quero apelar Pro reizinho Eu jogo muito Eu falo pra vocês Olha a jogada que eu fiz Toma Ai, toma, toma Ai, toma, toma Calma aí, papai Não, ele quer zerar Ou é impressão minha? Não, desberda Olha lá o meu analógico, véi Não, vocês viram, né? O meu analógico Mas vamos lá, né? Última partida aqui Porque vocês sabem Que eu vou apelar Quando eu Quando ele tá aí Mas eu não quero Humilhar ele Mas eu fiz uma jogada Muito dele Brincadeira Eu não quero humilhar ele Eu só quero ganhar dele É que do nada Ele me chamou pro X1 Cal, vamos X1 Por favor, véi Eu quero o X1 com você Mas como ele é muito humilde E eu também Eu quero X1 Eita, calma Calma, calcunhinho Eita, calma Cal, reizinho Aí, por favor, reizinho Se tu tá vendo Essa parte do vídeo É... Qual é que é teu nome Indicar o reizinho, por favor? Brincadeira, pai Não vai dar certo, não Ou tu coloca Jame ser reizinho Ou tu diminui teu nome Aquele TV Tu coloca Tu coloca Tu tira o reizinho TV E tira o acento Quer dizer Esquece, vai Meu Deus Tô falando tudo errado É... Eu também Eu quero que o reizinho Ele ganhe Sem escrever Ô, mano Tem uma mosca aqui Do meu lado Uma noja Ela tá comendo nescau ainda Mano É sério isso Eu tenho uma mosca Comendo nescau, velho Não É incrível isso Eu quero mostrar pra vocês Aqui A mosca comendo nescau Aqui Não O pior é que Eu não tô nem zoando, velho A mosca tá comendo nescau, velho Qual é a mosca que come nescau? Eita, calma, reizinho Calma, reizinho TV Ih, tremendo Tá, ele faz a burla ali Ele não erra Se ele errar Sabe que acabou Acabou com o reizinho O pior é que Eu nem sei se o reizinho Sabe fazer rap Ele já fez Vários rapes duplos Mas eu não sei se ele sabe fazer rap Eita, calma 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 Eita, eita, reizinho Calma, reizinho Calma, reizinho Calma Que o papai tá aqui Galera Eu ganhei de x1 Não tem como Né? Mas o reizinho jogou pra caramba É Parabéns aí, ó Meus aplausos para o reizinho Jogou muito mais Eu não tenho jeito Eu Eu meio que sou um pouquinho Na verdade Eu sou melhor do que ele Mas ele jogou muito Então Reizinho Você jogou demais Você jogou demais É, galera Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Valeu Falou E Pera Pera O reizinho Quer Quer Levante Vem Tá, vamos A última rodada Com ele Vem Se o reizinho quer Pera Tadinho do reizinho Vem Ele de novo Olha isso Ah tá Achei que ele já ia perder Não O cara gosta Mano Mas por que que o bloco puxou? Fala pra mim Fala Fala Eu tô doente E Amor Sai daqui Moço Essa vai ser a última rodada Porque eu quero Ficar mais suja com ele Porque senão Eu vou perder Brincadeira, pai Vou ganhar sim Tá, foi meu nome E Reizinho Essa é a última partida Se você ganhar Empate Vem Mas você sabe que eu ganhei Não é o xizinho? Olha lá Já é morrendo Olha lá Ih Humilhadinho Tá Galera Eu humilhei o reizinho Não tem como Mas ele jogou muito Aqui nas últimas partidas Mas Galera Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E passa no canal do reizinho Que ele jogou muito Mas Não foi melhor que eu, né Humilhadinho de todos apenas Valeu Falou e fui Pai 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 Obrigado.